Existe uma coisa operando aqui dentro da minha cabeça, embaixo desses fones. Querem saber o que é? Vem! Quando eu tô falando com você, quando eu tô falando com vocês, que são meus inscritos, é como se eu tivesse um cinto de utilidade aqui. Lembram do Batman? O primeiro Batman, da série dos anos 60, que ele tinha um cinto de utilidade, que ele pegava aquela coisa rapidinho e resolvia o problema. Então, quando eu vou me dirigir a alguém, quando eu vou me dirigir a um público, eu penso em pegar alguma coisa desse cinto de utilidade, ou seja, dentro da minha mente, e tentar ver antes disso do que aquelas pessoas são enviesadas, do que aquela audiência pensa, o que aquela audiência acredita. E aí sim, eu posso me endereçar a elas, falar com elas de uma maneira que eles ouçam o que eu estou dizendo e não venham pensando logo de cara com ah, ele não tá falando certo, não procurem buscar os viés de confirmação deles. Às vezes me perguntam, por que você não fala logo de uma vez que isso tá errado? Ele diz, não, eu tenho que estudar. Cada assunto tem muitas maneiras de serem transmitidos. Isso chama-se educação, isso chama-se pedagogia. E por que isso? É muito bom a gente saber o que nós estamos falando e para quem nós estamos falando, de maneira que aquela pessoa, quando terminar de ouvir o que nós temos a dizer para elas, elas pensem assim, caramba, eu nunca havia pensado nisso. O mais difícil não é falar, é, peraí, é difícil falar de público? É, tem muita gente que não consegue, é tímida, mas eu consigo. Primeiro, o que aquela audiência pensa? Aí eu posso pegar uma das coisas do meu cinto de utilidade, como o Batman fazia, e falar com aquelas pessoas de modo que elas aceitem o que eu estou dizendo, que elas não fiquem querendo discordar de início. Sou eu que estou falando isso? Não, não sou. Foi Neil deGrasse Tyson, gente, que disse isso, e eu vou deixar aqui na descrição, aonde está essa fala dele em inglês. Era esse o assunto que eu tinha que falar para vocês hoje. Eu vou fazer o café agora, tá? Era para ser um vídeo fazendo café, mas eu não comecei a fazer o café. Então eu vou começar a fazer o café. Um abraço a todos e fui! Um abraço a todos e fui!